É até o de pegar esse aí por causa de o Zé. Pode ir? Pode. Zé, depois de muito tempo você voltou ao time, foi muito elogiado pelo Mancini, e agora tem a oportunidade de atuar com o titular, já que o William Correia está suspenso. Eu queria que você me falasse sobre isso, sobre esse seu retorno e essa expectativa de voltar ao time titular. É verdade, quando você falou que poder voltar, mas depois dessa lesão, poder voltar fazendo o gol é muito importante, então é procurar sempre estar mantendo o trabalho do dia a dia, o foco, a dedicação, a gente sabe que é difícil, então procuramos sempre manter para estar junto. O Vitória já não fez esse embarradão, já tem, vai fazer três meses, né? E para piorar, acho que são cinco jogos sem vencer no time titular. O Vitória já fez o final do Brasileiro, uma sequência bem ruim em 2017. O Mancini já assumiu, né? Já sinalizou na última partida que ele vai fazer mudanças em relação ao time já na partida contra o Vasco. Na sua opinião, é válido fazer essa mudança já nessa reta final do Camargo? Agora, ele vai ver o que achar melhor para o time. Então, o que ele achar melhor para o time, a certeza que vai encaixar para ele, que vai mudar. Então, ele está sempre procurando o melhor para o Vitória. Então, se é válido ou não, é o que vai dizer. A gente não tem direito de, sei lá, nem só tem direito de trabalhar, mostrar para a gente estar bem, para poder desempenhar o futebol. Então, a escolha é assim. A gente sabe também que não está ganhando em casa. A gente está batendo na porta, está batendo na porta, mas essa hora vai chegar. Vai chegar sim, a gente acredita, a gente tem fé. Mas a gente vai conseguir essa vitória dentro de casa sim, com certeza. Bom, Zé Welson, a gente já está cansado de saber que estatística não é eficaz. Em tabu, em teoria, nada. Mas os matemáticos costumam a calcular, chance de abaixamento e tal. A vitória hoje tem 64,2% de risco de abaixamento segundo o site chance do UOL. De que forma você vê esses números, essa chance de abaixamento? Isso chega no vestiário? Vocês ignoram? Como é que você vê essa projeção desses estudos? É, a gente também estamos calculando essa matemática aí. A gente sabe que precisa dos resultados, principalmente em casa. Então, precisamos ganhar fortes. Precisamos ganhar desse jogo para o Vasco, que é muito importante. A gente também, no nosso sonoratório, a gente está calculando ganhar mais três jogos aí para ver o que vai dar, vai depender também do resultado dos adversários. Então, temos que estar focados nessa meta que a gente está planejando. Então, só o que importa para a gente agora são os resultados. Isso, de certa forma, afeta vocês dentro do vestiário? Porque é um número significativo, 64,2%. Isso deixa vocês mais preocupados ou vocês ignoram ou ficam focados somente no jogo a jogo? Cara, você já ligou, já o sinal não tem, mas o que falar. O sinal já está fisca nele já faz tempo. Então, a gente não tem mais o que pensar. A gente tem que conquistar o resultado. A gente já avisou, já conversou, não tem mais o que falar. Porque a gente está falando demais de toda hora batendo na mesma tela. Toda hora batendo, batendo, batendo. Então, a gente sabe que necessita da vitória. Então, o que importa é só isso. Mas você já passou alguma coisa em relação ao Vasco para vocês? E você particularmente conhece o time do Vasco? O que você pode falar para a gente? Não, não passou nada ainda do Vasco. Como eu te falei, a gente vai ter mais um treino amanhã. Então, a partir da manhã a gente deve dar as dicas do Vasco. Mas se alguns jogadores já jogaram o time do Vasco, já conhecem. A gente também já vem assistindo alguns jogos. na própria concentração do Vasco e do Vasco do Flamengo também. Então, a gente vem estudando cada adversário. A gente sabe que vai ser um jogo difícil no Maracanã. Então, a gente tem que vir concentrado também no jogador dos jogos. E aí, você tem que me especializar. Pô, professor. Pô, Edson. Gente, o incrível você mudou o seu visual quando se voltou. Você foi esse tempo afastado. Desde abril. Em operação da cirurgia no joelho. Agora você mudou até o seu visual? Tá mais barulho. Foi alguma coisa? Foi alguma coisa? Ou você quis mudar seu visual? Não, não. Não, não. É vestido normal. Esse cara... O guardeiro que tá aguardando o cabelo... Falou. Ele falou. Ele só vai crescer e tal. Ele disse. Vamos deixar crescer pra não atrapalhar. Então, eu fui na onda dele, né? Deixa ele crescer aí. Tô gostando tanto. É bom até. Mas, assim, não tem nada disso que começa não. Zé, dá uma motivação a mais jogador do Maracanã. Cara, é um estádio que todo mundo quer jogar. Eu joguei lá, sim, em 2014. A gente jogou contra o Fluminense. E jogar lá é... Mas é um estado fantástico. Então, a gente tem que procurar jogar no futebol. Como os outros estádios que a gente também já jogou. Então, temos que aproveitar, cara. Aproveitar, jogar com alegria. Também com responsabilidade. Então, a gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil. Tem que estar bem focado. Pois é, Welson. Hoje em dia, antigamente, até o final da década de 90, era comum. O uso de chuteiras pretas geral era o padrão. Hoje em dia tem várias cores. E, normalmente, os jogadores não usam a preta. É poucos. E a gente começou a perceber que você estava com a chuteira, pelo menos se não era preta, era uma escura ali, bem parecida. O que é que te levou a usar? Você gosta? Você é uma, vamos dizer assim, jogador raiz? Ou... Qual era a de preferência? Ou qual a primeira chuteira que apareceu que você usou? Não, cara. A chuteira, na verdade, era uma Adidas. Azul. Uma escura. Isso. É... Eu cheguei com ela no ano passado. É... Então, eu... Batei na minha cabeça e eu pedi pro... O... O roupeiro pintar. Então, eu cheguei pra ele e pintei minha chuteira. Eu estou com uma amarela agora. Então, eu cheguei pra ele e pintei. Eu achei melhor pintar. E no ano passado também teve uma que eu pintei. Então, eu gostei. Eu só pedi pra ele mudar o outro visual. Essa aí talvez você pintou, né? Essa aí que você tá lá agora. É... Toda pintada. Ela só é desportada, já que você tá lá vendo o outro aparelhado. Mas eu vou mandar dar o... Dar o visual nela. É... Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre... Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu retorno. Que foi voltar. Como você se sentiu? Você se sentiu um pouquinho no fim de jogo? Deu pra perceber que você tava meio confinante, né? É... Até o gol que você fez foi a questão de fora da área. O que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso? Cara, eu tava com... Com a vontade, cara. Eu tava com... Com a vontade de jogar. É... Tava esperando uma oportunidade aparecer. Tava trabalhando no dia a dia. E trabalhando desde o início do terceiro dia. Focado. É... Pra recuperar mais ou mais pro círculo. Por recuperar. A partir de um regra direito. É... De quatro meses. E por poder dar... Dar... Já com cola. Então... Foi fantástico. É... Dá uma vontade de ajudar os companheiros. Ajudar o público. Então... Tô pronto. Tô preparado. A parte física tá bem. No dia a dia a gente vai se condicionando também. A gente também... Precisa também de... De jogo. Isso vai melhorar várias vezes mais jogando. Então... A gente espera que a gente tá jogando pra poder desenvolver várias vezes mais. Tons... levaSS. Tons... Temo de sacar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.